Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar polenta frita. Fala pra mim quem resiste a uma porção de polenta frita. Não dá pra resistir, né? Com um molhinho bem gostoso pra você molhar a polenta, então fica incrível. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de polenta instantânea, queijo parmesão, caldo de galinha e molho alfredo. Essa receita é muito rápida, muito simples de fazer. Eu tô usando aqui a polenta instantânea, então fica mais fácil ainda. Então eu vou começar aquecendo meu caldo de galinha e misturando a minha polenta instantânea. Meu caldo já tá quente, então eu vou colocar minha polenta instantânea. Vou misturar e aí vou mexendo até engrossar. Isso demora uns 5 minutos no máximo. Já era, já engrossou, tá pronta a minha polenta, então eu vou desligar aqui e vou jogar um queijo parmesão, que é pra polenta ficar mais gostosa ainda. Como eu coloquei parmesão, eu não vou nem colocar sal, mas aí agora é a hora de você colocar e testar o sal, ver se tá bom. E agora eu vou despejar aqui numa forma pra esfriar a polenta. Vou dar uma espalhada, que o ideal é que ela fique com um dedo mais ou menos de altura. Vou dar uma alisada pra ficar mais uniforme, que assim na hora de cortar ele fica mais bonitinho. E agora eu vou deixar a minha polenta esfriar até ela ficar bem durinha pra gente poder cortar. A minha polenta já endureceu, então eu virei a minha forma aqui em cima da minha tábua e agora eu vou cortar ela em bastõezinhos. E agora eu vou pegar a polenta, vou passar ela aqui no fubá, na polenta já pré-cozida. E agora eu vou pôr pra fritar. O ideal é você fritar em bastante óleo e aos poucos. Minhas polentas ficaram prontas e ficaram lindas. Eu tô usando aqui um molho de parmesão, que é o molho alfredo. Então se você quiser ver a receita do molho alfredo, clica no card aqui em cima. Vamos provar, né, que tá com uma cara deliciosa. Ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo. Por fora ela tá crocante, por dentro ela tá super macia. E esse molho aqui pra finalizar, acabou, fechou. Ficou muito bom. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer a receita, posta no Instagram com a hashtag PastanRow. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!